Concedo a palavra a vossa excelência, nobre vereador, Fernando Antônio C.V.M. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa presente, senhoras e senhores. Primeiramente eu fiz uma noção ao jornal Folha BR, o pessoal já não é que hoje está aqui acompanhando a sessão, eu só quero agradecer a vocês pela cobertura, essa maneira honesta, certa de fazer jornalismo, então vocês estão de parabéns. Sabe, eu e os colegas aí, agora que subscreveram também, achou a mesma coisa, vocês estão de parabéns e continuem sempre com essa pegada, eu acho que quem tem que ganhar é o município e região com vocês, ok? Senhor presidente, nobres vereadores desta Casa de Leis, imprensa presente, senhoras e senhores, Boa noite a todos. Primeiramente eu gostaria de falar da moção de número 50, muito bem elaborada, muito bem feita, parabenizar aí a Folha BR, presente aqui hoje também. Foi de suma importância a presença de vocês no domingo próximo passado e gostaria de parabenizar não só pela cobertura, mas também pela edição, os trabalhos que foram feitos, os elementos colocados na internet. Parabéns, isso é muito importante e a presença da imprensa é de suma importância para o desenvolvimento da democracia. Parabéns, pessoal. Dispensando as formatas legais, passa a que me trouxe essa tribuna e só para também agradecer e parabenizar aqui o André, que não foi dito aqui para a minha pessoa, pela moção aí dada ao senhor aí e toda a sua equipe, tenho certeza que se foi feita a moção é porque realmente o senhor merece, a gente tem visto aí o trabalho, né, praticamente mais empenhado lá na cidade de Ultima, né, mas quando o senhor vem aqui, tenho certeza que é uma cidade divulgada, divulgada regionalmente aí. E, então, a questão pessoal, no dia do governador lá, que esteve aqui, eu apresentei uma uníssima, né, que ela queria fazer uma reivindicação, ela falou, André, eu quero uma imprensa aqui, uma imprensa, tem alguma imprensa grande aqui e tal, isso aqui? Porque eu falei, ó, imprensa grande não tem, mas tem uma imprensa aqui de capacidade, que é a do André da Folha, bem ali, vou te apresentar e você vai explicar aí o seu problema. Eu não sei se o senhor foi fazer visita até ela. Obrigado, então, pela moção. Sim? Só dizer que não tem imprensa grande, mas tem uma grande imprensa. Opa! Valeu, Zé! Obrigado, Zé! Obrigado.